E estamos de volta, o Esporte Campeão mostra pra você uma matéria fantástica, uma atleta alagoana, vice-campeã, numa modalidade que pra mim é novidade ter um atleta com destaque desse, viu? Fossa Olímpica, veja! No Clube Alagoano de Tiro Olímpico em Ipioca, o clima é esse, de concentração, muita técnica e vitória. A Fossa Olímpica Alagoana tem se destacado a nível mundial, isso porque um atleta vem tendo grande ascensão. O nome dela é Diana Camas. Essa é a sargento Diana Camas, que conquistou a medalha de prata na Copa Sul-Americana de Fossa Olímpica. Eu já praticava o tiro esportivo, só que eu era da modalidade de carabina calibre maior. Fui campeã brasileira em 2020 e foi justamente em 2020, na final lá no Rio de Janeiro, que eu assisti uma final de Fossa Olímpica e me apaixonei. Eu achei um tiro muito diferente, desafiador, por ser um tiro em movimento e muito rápido. Aí eu topei me desafiar, ver se eu conseguia. A Copa aconteceu no campo de tiro da base aérea de Las Palmas, em Lima, no Peru. Foi uma experiência maravilhosa, você ter contato com atletas de outros países, ver, trocar conhecimento, aprender muita coisa também, aprendi bastante coisa nessa prova. Posso dizer assim que foram dias da minha vida inesquecíveis. Em Lima, bem na hora do treino, a arma falhou, mas ela conseguiu uma ajuda preciosa. No treino oficial, antes de começar a prova, o parafuso que segura o nazelo, que é a parte que dá a regulagem do tiro para o rosto de cada atirador. Digamos que a precisão do meu tiro está regulada nessa peça. E o parafuso perdeu o rosto. A peça ficou solta. Quando eu atirava, a arma balançava, o tiro ia para um lado completamente diferente. E a equipe do México se prontificou a me ajudar. Foram os primeiros a chegar ali. Todo mundo começou a correr, para procurar, para ver se eles tinham um parafuso, para que serviço. E fizemos uma gambiarra. O técnico da seleção se juntou ali, a gente fez uma gambiarra que deu certo. Com esse resultado positivo, o Brasil conseguiu duas vagas para a Fossa Olímpica Feminina nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, em 2023. Minha meta para 2023 é os Jogos Pan-Americanos. E lá vão ter duas vagas para a Olimpíada. Está conquistando a vaga para a Paris 2024. Daiana, parabéns, muito orgulho de todos nós alagoanos. E com essa conquista você teve a oportunidade e o direito de competir no Chile pelo Pan-Americano. Estamos todos torcendo muito, viu? Valeu, grande abraço. E o esporte campeão foi até o Pontal da Barra. Lá nós acompanhamos mais uma etapa do Campeonato Alagoano de Beach Soccer. Veja. E olha o esporte campeão na área, trazendo o que há de melhor do esporte amador. Dessa vez, fomos até o Pontal da Barra para o Campeonato Alagoano de Beach Soccer com uma pegada de inclusão social incrível. E claro, a finalíssima do feminino. O sonho deles... Ser jogador de futebol. Nesse lugar, longe da violência, eles se divertem. Se divirto, brinco, faço amizade e é legal. Estimula a interação dos meninos com outras bases, com outras pessoas diferentes. Faz com que eles fiquem mais engajados a participar do projeto. Fica como se fosse um campeonato bem gratificante para eles. E quando vai vir no começo da semana, foi a semana toda eles estrenando mais forte, mais empenhado para chegar aqui e mostrarem do que são capazes. Para a Federação Alagoana de Beach Soccer, nada é fácil. Mas ainda assim, ela tem dado bons frutos, inclusive para a arbitragem. É muito especial a gente fazer parte desse projeto social aí, que é o base no esporte. E quero presenciar também o presidente Renato, o diretor de arbitragem também, José Medeiros, que me deu essa confiança de estar aqui, de arbitrar no Campeonato Alagoano e na Taça Feminina de Beach Soccer também. Que me presidiu com a final, que daqui a pouco a gente vai trabalhar nela. A gente corre atrás o ano todo, planeja um ano antes, para executar no ano seguinte, mas é complicado, né? A gente corre atrás de patrocinadores, apoio, né? Empresas privadas, governo, prefeitura, mas é complicado. A gente tem já um não quando já vai lá, né? E aí a gente vai atrás de um sim. E quando dá o êxito de conseguir realizar já a sétima edição da gestão da gente, que a gente vem organizando aqui o Alagoano, tá entendendo? E quando termina o último dia, é muito satisfatório terminar o evento com tudo, saindo campeão, com as despesas de premiação, arbitragem, pessoal envolvido aqui que trabalha, a gente honrar isso aí, isso é muito satisfatório. Renato, parabéns aí pelo trabalho junto à federação, parabéns por mais uma etapa, acho que finalizando o campeonato Alagoano. E como nós falamos aqui, o esporte campeão vai estar sempre, em qualquer lugar onde tem esporte amador em nosso estado, viu? E se você tem sugestão de pauta, matérias, envolve projetos, preside federação, associação comunitária, mande para as nossas redes sociais, arroba esporte campeão EC, valeu? Um grande abraço, olha gente, ficamos com mais um esporte campeão, espero que vocês tenham gostado. Assista agora o Cachop, beijo no coração de todos vocês, Brasil, rumo ao Exa, viu? E hoje mandando um grande beijo para a nossa querida Sil Ninja, e eu quero ver se esse cara é bom, eu como ninja, se eu desapareço.